Olá, boa noite, tudo bem? Jornalista Thaís Lopes, Maguila, a gente interrompeu aqui, mas você estava falando dos lances lá do jogo e queria que você contasse como é que foi, você é o cara mais pé quente que tem aqui no nosso time, tudo que você disputou aqui você ganhou, e até prêmio individual de destaque da partida. É, eu ganhei, ganhei o destaque do jogo, de BH, e levei lá para casa, né? Isso aí. Só está faltando de fazer gol, né? Não, esquenta não, Guilherme, isso aí é momento, é essa fase aí que eles não estão passando. Dani Boy falou que vai cavar um pênalti lá para mandar Maguila bater. Cara, nós estamos precisando é que Maguila faça, o cara que mais tem torcida ali do lado de fora ali é Maguila, está precisando Maguila fazer o gol dele, né Vini, você viu lá como é que a turma fica torcendo por Maguila, tem a esposa dele que estava lá acompanhando também, então acho que já passou da hora. Elidio, obrigado por você ter vindo aqui, você está acompanhando Maguila também, e a gente pede desculpas para vocês, as esposas, as mulheres aí que também não estavam com o lugar muito apropriado, mas devido às condições aí, né, de prevenção por conta da pandemia, a gente não estava conseguindo um campo, um estádio com melhores condições, mas com fé em Deus isso tudo vai passar e a gente vai conseguir, a gente tinha marcado na Arena em Confidência, e lá infelizmente foi interditado por questões de saúde pública, né, o pessoal está levando a família, está levando os filhos, os amigos, então aquela proporção que eu tinha falado que o Fagner tomou, a gente está buscando também uma estrutura melhor para isso, um estádio, um lugar com melhores condições. Quem sabe nesse próximo aí a gente já consiga, viu Maguila? E torcendo para que Maguila faça o gol. Ô, Danilo, mas Gabriel, teve um lugar que Gabriel tocasse para mim, eu saía cara a cara com o coleiro, ele não tocou não, ele foi para mim, eu também. Já deu aquela fornetada no Gabriel, né? Ô, Maguila, o Vinícius está falando aqui que aquela bola que... Vinícius está falando aqui que a bola que você chutou foi a assistência dele, foi ele mesmo que te deu o passo? Foi ele, foi ele, eu falei, rola para trás. Você pegou de primeira. Eu pensei em tirar dos dois zagueiros também, por cima, mas eles derrubavam eu, eles não deixavam eu ir, não. Você é craque, Guila. Isso é a fase, isso é a fase, Guila. Quem acabou de chegar aqui, um abraço aí para a jornalista Thaís Lopes aí, que está dando essa força para o futebol feminino, futebol amador, futebol set, futebol americano, a Várzea, um grande abraço aí para vocês que dão esse apoio aí para o futebol. O Bolho é um apoiador aí do futebol há 40 anos, né, Bolho? Tem uma história aí. Ô, Bolho, ô, Bolho. Ô, nosso amigo Einstein também. Deixa eu te falar aqui de um cara que jogou bola comigo. Einstein é de Santa Helena de Minas. Foi no nosso time. E tem uma resenha aqui de Einstein com o Marlon. Marlon não está aí não, né? É, caiu eu e Einstein no mesmo time. E o Marlon, para marcar Einstein, imagina como é que foi o trabalho. Einstein, Bolho. Einstein joga de ala na América e nesse dia estava jogando de ponta. E o Marlon caiu lá e eu armando o jogo. É só você mandar a bola lá no ponto futuro que Einstein chega. Rapaz, quando foi no final do primeiro tempo, o Marlon já não estava aguentando mais correr, não. Einstein chega a ganhar todos. Marcou três gols nessa partida, né, Broly? Não tinha um pitbull chamado Pimba lá, né, para marcar? Não tinha, não tinha Bolha, não tinha Pimba, não tinha França. Essa turma aí vai ficar na história. Agora, Einstein está precisando jogar no nosso time também. A gente só jogou contra o amigo de Danilo lá em 2005. E estava previsto ele jogar com a gente no futsal, mas aí a agenda do América, né, Einstein? Ele viajou lá para a Pousa Alegre, se eu não me engano. Ah, é? Eu falo, três gols e assistência para mim aqui. Eu marquei um gol também, assistência dele. Mitou no Cartola. Pediu música. Ô, Bolha, fácil demais jogar com o cara desse aí. Você olha o ponto futuro assim, manda a bola lá, o cara chega, chega bem, chega com qualidade. E quanto é ranó, garoto de humildade aí, está no profissional agora da América, fé em Deus aí que vai estar em breve na seleção aí, que vai dar certo. Entrou uma lenda aí, Faword Leite. Faword. Amanhã tem jogo com ele, Bolha. Joga aí o ele, o Renatinho. Amanhã tem jogo. Mas é baba normal ou é jogo? É baba da igreja. Não, não, não. É igreja Batista. Bom demais essa galera aí. O Ford joga muito. Deixar joga todo dia. Ô, Faguinho, eu estou achando que Bolha, quando Bolha retornar dos Estados Unidos, ele vai fazer parte do sub-60 de Poeta. Sub-60 de Poeta. Não, velho. Demora demais para voltar, cara. Você demora muito. Ô, Danei Boy, mas sei lá, cara. Isso aí é só Deus realmente para saber. Ah, eu não falei de Dinei, não, porque o Ordi está aí na área, viu? Você estava falando de Dinei, ó. Não, mas era dele mesmo, Ordi Leite. A gente está falando dele mesmo, Danei Boy. Amanhã é dia de Champions, né, Ordi? Ordi Phelps. Ah, aqui. Ó, o João e o Jean também entrou aí, ó. Um possível patrocinador. Grande Jean. Ô, Danilo, e no salão de ouvintes vai ter? Ô, Maguila, essa pergunta aí, Maguila, você tem que passar ela para o pessoal da Secretaria de Saúde. Que está difícil. É, aí fica difícil, por isso que eu estou perguntando nele. Está difícil da gente chegar e fazer qualquer previsão. O pessoal da Cadosh deixou essa data 21 do 4, mas eu não sei se vai estar liberado o futebol até lá. Em Batinga está liberado, não está, ô, Fábio? Na Bahia? Está. Aqui está liberado. Você entendeu, Guila? Aqui em Minas Gerais a situação ainda está crítica por conta dos leitos de hospital também, né? Além da contaminação, o UTI aqui está... Está onda roxa aí ainda. Está onda roxa e está super lotado, né? Os hospitais. Maguila está na Umburaninha? Ele está lá em casa. Em BH, amor? Ponte aérea, ponte aérea. Marcos Pires aí, Danilo. Outra lenda aí também. Nosso esporte aí também. Só tem fera aqui, cara. Essa geração nossa é privilegiada demais. Sabe o que é bom, Bulha? O pessoal ficou muito romântico também, lembrando daquela geração do seu pai, do meu pai. Meu pai, Faguinho. E deu a esquecida aí. Aí nossa geração também agora parece que chegou também para... Faguinho ganhou tudo lá naquela região, poxa. Então, eu acho que estava precisando também da gente mostrar o valor também. Não estou falando para não ser saudosista, não. Temos que manter isso aí. Temos que relembrar mesmo. Mas temos que dar uma olhada para a molecada que chega, para a geração da gente também, que tem muito talento, né? Só que eu acho, sim, esse saudosismo vai ser sempre quando a gente encontrar. E o que me preocupa, por outro lado, é que a geração que está vindo, eles não estão querendo. Não estão querendo e eles nem estão buscando aquilo que a gente teve e fazer essa história. Hoje está uma geração mais que está tomando um caminho diferente do que a gente tomou, do que a gente tinha. Você pode ver hoje, até mesmo lá no interior, Batinga, por exemplo, hoje não está mais a questão do esporte, futebol lá, não está mais como era o nosso tempo. Então, vai chegar lá na frente e dificilmente eles vão ter essa história. Então, por isso que a gente vai ficar nesse saudosismo aí por um bom tempo. Eu acho que é válido mesmo essas lembranças mesmo. Faguinho viu que passou por um período lá muito difícil, sem ter torneio, sem ter campeonato. E é muito jogador que tem, cara. Era para fazer isso, era para fazer intermunicipal, era para ter jogos estudantis. Faguinho está com um projeto aí, Bolha, muito bacana, que você ajuda, você dá um apoio aí, que é dar essa garotada junto com o médico lá. Qual é o nome dele, Faguinho? Eu acho que é necessário. Doutor Vinícius, acho que a gente tem que sempre frisar nisso, para ter uma geração boa, igual foi a minha, a do Júlio Hermes Bolha, do Faguinho. Tiveram pessoas, assim como eles estão fazendo agora, que trabalharam para isso. No caso aí, eu e Bolha, nós tivemos o prazer de ter D.O. como um incentivador. Eu tive meu pai em Bertópolis, teve João de Deus em Bertópolis, depois teve Juju em Bertópolis. Então, assim, sempre com trabalhos sociais, que tirava a molecada da coisa ruim, e aí conseguia jogar para o esporte, para o futebol, para o futsal. Tinha uma turma do vôlei que gostava do vôlei. Então, eu acho que isso é uma ação, não é só esportiva, ela envolve mais. Ela envolve família, é nação social. Isso que o Faguinho está fazendo aí é, cara, de suma importância. Eu dou apoio aí, agradeço a Bolha por estar ajudando. Eu tentei mediar aí, o Tony Poeta também tem o material dele, que ele já vai conversar com o Faguinho, né, Faguinho? Acho que vocês já entraram em contato. É, já entrou em contato com nós, já. E eu acho que isso, qualquer ajuda é válida, é bem-vinda. E justamente para manter isso, né, igual o Faguinho falou, que quando chega em determinada idade, para, e não tem mais um programa, um projeto, que prepare essa garotada para chegar. Porque ali, Bolha lembra, a gente com 15, 16 anos já estava jogando no principal. Mas parece que tem essa lacuna, né, Faguinho? Nós vamos tentar fazer... Tem. Não tem, é porque o projeto, ele vai, ele vai de, se não me engano, é 6 às 10. Aí de 10 até os 14 ali, que em 15 anos você já entra no principal. Aí até os 14 anos, ele não tem ninguém de 10, de... No caso de 11 a 14. Fica essa vaga aí. Aí não tem ninguém que treina eles nessa vaga. E é interessante, é interessante manter, porque foi uma coisa que me surgiu até que agora. Se vocês olharem aí, Faguinho, principalmente você que está mais próximo de Batinga, junto com o poeta também, que é o cara influente, olhar com alguém da escola. Porque talvez a escola, o professor de educação física, a professora de educação física, ela dá um apoio, porque a escola, junto com a comunidade, pode entrar com a ação e pegar, entendeu? Esses adolescentes nessa faixa etária. Falar assim, ó, tem uma turma que gosta de futsal, tem uma turma que é de futebol de campo. E tentar juntar essas forças para dar essa continuidade. O trabalho de seus é belíssimo demais para dar uma pausa. E justamente na parte mais complicada, que é a adolescência. Aí é um ponto fundamental para a formação, assim, de um esportista, de um adulto, de um homem, de uma mulher. Tem muita mulher boa de bola, né, Bolha? Bolha lembra lá também que tinha um time de futsal e um de vôlei muito bom em Batinga. Não sei se vocês estão com esse projeto aí, mas foi um time de vôlei, um time de salão. Acho que por volta de 2000 ali, tinha um time março. Lembra, Faguinho? Lembra? Eu lembro, eu lembro. Isso, Nayane. Nayane, 99. Nayane, 99. Nós fomos campeões lá em Itaén. Eu era o técnico lá em 98. Nayane, Neide de idade. Neide de idade. Fabinha. Tiane no gol. Tiane no gol. Fabinha nessa época não jogou, não. Tinha Mara Dalila. Tinha Mara Dalila. Tinha Mara Dalila. Foi campeão lá dentro de Itaén. Com esse time aí, com essas meninas. Bôlia tá em todas, viu, Faguinho? Você tem que aprender. Você tem que aprender com ele. Porque tá vendo? Deu força lá pro futebol feminino. Mas Batinga, se você olhar bem, Batinga sempre teve... Isso que o Faguinho tá fazendo, né? E não pode parar. Porque você olha... Antes da turma de D.O., foi que você pegou, que a gente já tava ali, já... Meio que infância pra adolescência. Mas tinha Cabalmi também. Não sei se você chegou a lembrar da época. E Cabalmi já era aquele coisa, assim, bem... Bem militar, mais assim... Molecada... A gente tinha medo e misturava... Faguinho, Bôlia acabou de denunciar a idade dele. Que ele jogava bola lá na ditadura militar, tá vendo? Não, velho. Porque ele acabava o treino de sexta-feira, né? De manhã. Quando tinha o... Às vezes ia ter o jogo, o Itaé, o Bertops, que seja... Algum outro time ia vir jogar com a gente no domingo. Então sexta acabava o jogo e ele chamava a nós, ó... A partir de hoje, sete e meia... Não quero nenhum de vocês na rua. Sete e meia da noite. Dani, boy, ele rodava a Batinga inteira. Sete e meia da noite ele rodava ali e tal. Ele já tava fazendo a ronda. Você não via um menino, velho. Sexta, sábado, domingo. Sexta e sábado, domingo, cedo do jogo. Você não via um menino na rua. E aí depois Cabalmi. Acabou aí Teó. Recém-chegado dos Estados Unidos, montou o treino. Aí já começou já essa história aí com o Belmão. Mas era tudo molequinho também. Então sempre teve. Bacana saber disso aí. Eu não sabia... Eu sabia que... Já tinha visto, né? O Cabalmi jogar bola com o meu pai. O projeto dele eu não lembro, não. Muito menos do toque de recolher que eu tinha em forma. Tinha, tinha esse toque. Ó, tá me... Tô precisando aqui. Grande abraço. Fá, bom falar com você. Abração, Bula. Obrigadão mais uma vez. Você sempre apoiando o esporte, cara. Você é referência pra muita gente. A gente não esqueceu de você. E você tá devendo, sim, jogar bola com a gente aqui. Quando Deus permitir, você trazer essa família linda sua pra cá, com segurança. E a Recife aí é verdadeira. Tenho um carinho com cada um de vocês aí. Uma história. Aqui eu tô falando aqui, cara, do quarto que você vai ficar quando você passar aqui. Rapaz, eu tenho que separar uns bons dias aí nesse PH, que tem muita gente boa, rapaz. Aqui você tem história também. Tem contágio pra ir. Tem lá o Botafogo. Efraim tava jogando bola comigo até a pandemia aí. Aí a gente perdeu um pouquinho o contato. Mas assim, é cara que é irmão da gente, né, Bruno? É outro. É outro tentar nesse bolo aí. Mas Fá, Maguila, grande abraço aí. Deus abençoe. Valeu, Goulha. Tamo junto. Valeu, Goulha. Beijão no coração. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigadão mesmo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, 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 querido. Onde tá o Paguinho? Dispensa comentar a bolha, né? Um cara que conhece muito futebol, referência. Cada vez que eu converso com o bolha, eu aprendo um pouquinho mais, assim, essa parte social aí. Você já sabe que ele sempre fez, sempre ajudou. E, cara, a gente aprender sempre com esses caras aí. Dá pra você ver, da minha geração, o cara fez muito e tem 13 anos que tá nos Estados Unidos. Muita gente que passa a vida inteira no interior. Não tô cobrando nada de ninguém, não, viu, galera? Mas muita gente que passou a vida inteira no interior e não deu um terço da contribuição que nosso amigo Juliá Linsbolla fez aí. O cara que fez muito, a gente é muito grato a ele. Faz, né, Faguinho? Sempre quando tem alguma doação, alguma contribuição que tá no projeto lá mesmo. Mandei uma camisa pra ele agora da Amigos de Danilo. Ele tá me devendo uma foto pra deixar registrada aqui. Essas cornetadinhas aqui, a gente depois manda o vídeo lá pra ele, né? E é referência, né, cara? Então, a gente só tem a agradecer. Mas é isso aí mesmo, tá? Não pode parar, cara. Você fez o certo, juntou a família com o futebol e deu certo. Aí tem, você sabe que tem uma tecnologia japonesa que é o Kaizen, né, que é da melhoria, né? Você ficar buscando sempre a excelência, você ficar tentando melhorar. A gente tá não dessa forma oriental perfeita de fazer, mas a gente busca sempre melhorar. Igual esse último evento foi num campo de menor qualidade, assim, mas porque tinha interditado outro. A gente já fez o do final do ano em um estádio. Esse estádio agora já vai vir com grama sintética, já vai reestruturar, que bancada vai aumentar os alojamentos. Então, assim, a gente tá buscando que nossos familiares, nossos amigos tenham um local apropriado pra ficar. Você viu a quantidade de criança que tá tendo nos jogos, cara? Tudo com a camiseta da torcida. Quando eu penso em desistir, eu olho pras crianças e vejo, assim, cara, que a gente não pode parar, porque daqui a pouco o projeto tá indo pra eles, entendeu? Tá ficando pra eles. O que você faz aí pras crianças aí é o que nos abastece de motivação, nos incentiva, assim. Cara, um abraço na criança, um olhar da criança, assim, de gratidão, assim, me dá uma força que quando eu penso em parar, eu lembro do mascotezinho que a gente tem ali, que tá acompanhando o jogo da gente. E eu não vou parar, não. Vou conseguir mais energia pra fazer melhor da próxima vez e tem dado certo. Queria te agradecer, cara, e te pedir que enquanto você estiver aí, põe essa molecada pra brincar de bola, põe essa molecada pra jogar vôlei, dar força pro futebol feminino, futsal pro vôlei, pra todos os tipos de esporte aí. Isso é uma referência aí pra galera, cara. Estamos tentando da melhor forma possível. Se Deus quiser, não vamos parar, não. E tamo junto, meu parceiro. Vamos finalizar aqui. Você tem mais alguma coisa que você lembrou aí? Você quer falar mais algum caso? Só tenho a agradecer aí ao meu treinador que chegou aí, Cidinho. Acabou de chegar aí. Pajé! Mandar um abraço aí pra Cidinho Pajé. É, eu só tenho a agradecer, Dan. E se Deus quiser, vai dar certo aí e a gente vai estar com o contrato firmado aí. Beleza. Ó, nós já estamos assim como o certo de a sua contratação aqui. Você viu que chegou o treinador novo aí pras próximas duas temporadas. O cara com bagagem já conhece a turma quase toda. Uma guila já a contratação aí que pé quente, que veio ganhando tudo, que disputou do ano passado pra cá. E a base vem forte, né? A base vem forte, né? É. É isso aí então, Donny Boy. Um grande abraço pra você, cara. Com Deus também. Deus abençoe. Amém, meu querido. Tudo bom. Tudo bom.